O Cid Gomes assumiu hoje o Ministério da Educação. Entre as ações anunciadas estão a valorização dos professores, a revisão do currículo do ensino médio e a ampliação de alguns programas, como Educação em Tempo Integral e Pronatec. O cearense Cid Gomes assumiu o Ministério da Educação no lugar de Henrique Paim. O ministro é engenheiro civil e já foi deputado estadual, prefeito de Sobral por dois mandatos e governador do Ceará por duas vezes. No discurso de transmissão de cargo, o ministro Cid Gomes lembrou o novo lema de governo anunciado pela presidenta Dilma Rousseff nesta quinta-feira após a posse no Congresso Nacional Brasil Pátria Educadora e falou do compromisso assumido pela presidenta de tornar a educação a prioridade das prioridades. Entre as medidas anunciadas pelo novo ministro para melhorar a educação estão a valorização dos professores, a ampliação da oferta de matrículas em tempo integral e a revisão do currículo do ensino médio. Esse é um processo que demandará muito diálogo, porque os sistemas no Brasil são autônomos. Cada estado tem autonomia. E o que nós queremos então é caminhar para a unificação de um currículo básico. O ministro também assumiu o compromisso de universalizar o acesso à pré-escola para crianças com idade entre 4 e 5 anos. Falou que o Pronatec, o programa que oferece cursos de educação profissional e tecnológica, vai ofertar 12 milhões de vagas nos próximos 4 anos. E disse que pretende ampliar o Ciências Sem Fronteiras, que garante bolsas de estudos em universidades pelo mundo. O Brasil, nos últimos anos, teve, através de programas de elevação do salário mínimo, programas de garantia de renda mínima, programas de garantia de segurança alimentar, o Brasil conseguiu dar um salto importante na redução da miséria e na criação de um novo patamar social para milhões de brasileiros. O grande desafio agora é, pela educação, fazer com que a gente possa melhorar os nossos indicadores sociais.